Música Nós recebemos a querida Juliana Pinheiro, que é arquiteta e engenheira e a gente falou muito sobre a questão do paisagismo indoor, ou seja, sobre as plantinhas dentro de casa e esse aumento dessa procura e dessa nova tendência. Então queremos convidar você a estar conosco no sofá. Vem comigo! Música Sejam todos muito bem-vindos, cada um de vocês que está entrando hoje aqui no Formóbuli no Sofá para nos acompanhar com mais um episódio. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Juliana Pinheiro, que além de arquiteta, também é engenheira e também é professora de design. Olha que bacana! Olá, Juliana, tudo bem? Tudo bem, Anny! É um prazer estar aqui para falar de um assunto que eu amo de paixão. Nossa, seja muito bem-vinda! Eu também amo, sou suspeitíssima em falar sobre ele. Vamos revelar para o pessoal, né? Hoje a gente vai falar sobre plantas, a gente vai falar sobre paisagismo indoor. Então é um movimento que tem acontecido ainda de uma forma mais forte com a questão da pandemia e a gente percebe que muita gente acabou trazendo as plantinhas para dentro de casa e isso acabou sendo até uma terapia para as pessoas. E a gente percebe que tanta gente virou mãe e pai de planta. Seria isso que está acontecendo, né, Juliana? O que você enxerga disso tudo? Como você vê esse aspecto, essa interação? Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Eu estava até aqui olhando para o seu fundo, Anny. Tem um quadro de paisagem, né? E você sabe que tem estudos que já falam que quando você tem uma imagem que remete à natureza, ela dá o mesmo efeito no nosso cérebro que uma planta. Uma planta de verdade ou uma planta permanente ou uma planta preservada, né? A gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais. Mas isso é nosso lá de trás, né? Então resgatar essa coisa, eu acho que é maravilhoso, sim. Muita gente tem ido meditar, muita gente tem ido fazer yoga, muita gente está cuidando das plantinhas como forma de dar uma pausa, né? Uma pausa na vida e olhar para si. É o seu momento, né? Então acho que isso é muito legal. Nossa, muito bom. Eu até tinha o costume, agora não mais porque eu estou morando um pouquinho longe, de um clube aqui na minha cidade. E aquele meu momento de descompressão era dar uma caminhada no bosque e olhar para o verde. Eu até comentava com o meu esposo, falava, só o fato de eu olhar para o verde parece que já me dá uma paz, me desacelera, me deixa um pouquinho mais zen. E eu começo a encarar o meu dia de uma outra forma. Porque a gente vive numa rotina tão pesada, é tanta coisa, é tanto projeto ao mesmo tempo. E a gente que às vezes fica muito no computador como designer, como arquiteto, fazendo projeto o tempo todo ali, se concentrando muito, quase sem piscar. O fato de ter um verdinho é muito bom, né? E a gente vê que gerações, por exemplo, igual da minha mãe. A minha mãe nasceu na roça. Então ela tem uma paixão por planta maravilhosa. Eu sempre admirei isso muito. A casa dela, ela mora num apartamento até pequeno, mas cheia de plantinhas, de todos os tipos, várias espécies. Ela vive pegando novas mudinhas e plantando. E eu vejo que isso é uma terapia, assim, para ela. E eu até tinha muito a questão de ter plantinhas no meu apartamento e eu matava todas elas. Às vezes por falta de sol, por falta de rega. Enfim, agora que eu moro numa casa, eu até estou conseguindo cultivar mais. E eu percebi que eu virei mãe de planta também. Apesar de não, às vezes, não apoiar tanto esse termo. Falar, nossa, mãe de planta, né? Acabei virando mãe de planta. É sempre assim, né? A gente paga com a língua, né? Com certeza! Mas é gostoso demais. Aqui em casa, em casa não, né? Eu moro em apartamento. Mas a gente tem o nosso cantinho das plantinhas, que a gente tem um tempinho nosso para cuidar. Só que eu, Anny, eu gosto tanto de planta de flor que aqui em casa tem de tudo, tá? Tem planta de verdade, tem planta permanente, tem planta de papel. Não sei se dá para ver aqui atrás na minha estante. Até de papel tem. Eu amo, eu amo. Porque atrás é isso que você falou, né? Hoje em dia, a gente está muito em casa. Então, por que não trazer para dentro de casa as coisas que a gente ia buscar fora de casa? Que é ir num parque, que é ir numa praça. É isso. A gente tem gente trabalhando 14, 18 horas por dia. Dentro de casa. Você ter para onde olhar e te trazer essa memória, né? Calma, estou num lugar que me traz pais. Eu acho que é fundamental, né? É, e a casa acabou virando isso. Antes era só aquele espaço de descanso em que você trabalhava, ficava o dia inteiro fora. Às vezes, mandava concurso, ia para casa só para dormir. Hoje em dia, virou até um santuário seu. Porque você faz tudo dentro de casa. A gente está fazendo exercício físico dentro de casa, está trabalhando, os filhos estão estudando e assim por diante. Então, a gente trouxe esse aconchego e uma forma, digamos, simples e barata, econômica de fazer isso, é trazendo as plantinhas. E às vezes as pessoas têm aquela visão que, ah, não, se eu moro num apartamento, às vezes num apartamento pequeno, que não tem uma sacada, uma varanda, eu não posso ter planta. Mas isso é mentira, né, Juliana? Como que você enxerga esse aspecto? Por quê? Não só a questão, como você falou antes ali, da planta, às vezes, natural, mas às vezes você trazer uma plantinha artificial, você consegue ter esse mesmo efeito, né? Exatamente. Bom, eu moro num apartamento que não tem sacada e eu tenho o meu cantinho das plantinhas naturais. Sem problema algum. Você só tem que saber o tipo de planta que você pode ter, né? Pra ver como vai cuidar melhor desses serzinhos, né? Agora, tem gente, Anny, tem muito cliente meu que fala assim pra mim, Ju, eu acho lindo planta lá longe de mim, porque no meu apartamento eu fico com medo de bicho, de isso e de aquilo. E agora, o que eu faço? Eu falo, gente, tem as preservadas, tem as permanentes, né? E muitos, muitos, muitos mesmo têm optado por essas soluções, né? Porque no fundo, no fundo, eles gostam de ver, né? Agora, tem uns que falam assim, Ai, eu vou matar, que nem o medo que você tinha de matar as suas plantinhas. Será que elas vão sobreviver na minha mão, né? Outros que não querem arriscar, já vão pras permanentes, já vão pras preservadas. E é lindo, maravilhoso e traz esse aconchego, vamos dizer assim, né? Esse abraço, né? Eu acho que planta é um abraço, né? Eu acho interessante que surgiram uma série de aplicativos pra cuidar de plantinha. Em que você tem a espécie, daí tem a questão da exposição solar, se a rega é todos os dias, se é um dia sim, um dia não, uma vez por semana. Então, isso é interessante, porque nos ajuda nesse gerenciamento. Mas explica um pouco, o que é essa questão das plantas preservadas, ou das permanentes? Às vezes, essas palavras não soam tão naturais pra gente, né? O que seria essa diferença? Vamos lá. Plantas permanentes. São as plantinhas que antigamente eram aquelas plantas de plástico. Hoje em dia, Anny, elas são feitas de vários materiais, não só de plástico. É uma mistura de tecido com silicone, e elas são muito bonitas, porque antes tinha um preconceito. Ai, planta de plástico, né? Que coisa. Hoje em dia, elas são muito bem produzidas, e elas têm um efeito realmente de planta natural. Então, essa é a número um. São as permanentes. As preservadas, Anny, elas foram naturais, passaram por um processo químico, vamos dizer assim, uma desidratação, aí coloca lá um outro produtinho, e elas podem durar até uns 10 anos. Então, elas têm a cara da planta natural, porque elas já foram um dia, só que você não precisa regar, não exige os cuidados que uma planta natural exige. Olha, que interessante, eu não conhecia essa nomenclatura, porque normalmente a gente vê só, sei lá, flor seca. Então, as preservadas têm folhagem também? E que tipo de espécie? Tem, tem folhagem, tem várias espécies, e elas ficam com o verdinho mesmo da planta natural, porque a seca, né, que só desidratou e não passou por esse outro processo químico, ela vai perdendo a cor, né? Ela vai ficar com uma tonalidade mais terrosa, mais pastel, né? Essa não. Essa fica com a cara de planta natural mesmo. Nossa, que legal. Mas você falando aí de planta preservada, de planta, enfim, esses nomes aí, eu até tenho uma plantinha que eu trouxe aqui mais pertinho de mim, que eu me surpreendi muito. Então, como virei mãe de planta, né, tenho a mania também de às vezes buscar em algum lugar, tirar uma mudinha, trazer alguma plantinha diferente aqui pra casa. E eu trouxe mais ou menos há um ano e meio atrás. Eu vou tentar mostrar aqui no vaso, não sei se todo mundo vai conseguir ver, ó. Ela tá um pouquinho seca aqui, mas, ó. É uma plantinha que ela era uma trepadeira, ela tá num vaso com água há um ano e meio. Olha só que doido isso. Nem tinha essa pretensão, eu falei, ah, vou pegar, vai ficar uma semana no meu vaso decorando a minha casa, provavelmente ela vai secar e vai morrer. E eu simplesmente troco todas as semanas a água dela e é uma planta que não dá trabalho. Eu esqueci ela, ela tá dentro da minha sala, nem tá, né, fora no sol e ela tava como se fosse uma trepadeira de uma árvore. Foi até a minha tia que destacou ela, falou, ah, leva-se aqui pra sua casa, olha que bonita, né? Falei, vou levar. E é muito interessante porque a gente tem várias espécies que às vezes tem uma função parecida. Essa daqui, eu até dei uma pesquisada sobre ela porque eu não conhecia, até joguei no Google assim, ah, é plantinha trepadeira zig-zag pra poder ver qual que era a espécie e eu descobri que ela é um cacto cianinha. Eu ia te perguntar se ela era uma suculenta. É, então, assim, ela é parente, né, da suculenta, porque o cacto também é parente, né? E eu fiquei, assim, admirada. A gente tava, assim, a cada mês que passava, nossa, a plantinha ainda tá aí. Gente, a plantinha ainda não morreu. E às vezes é uma solução, né? É quase que uma planta preservada aqui, né? É quase isso. Aliás, falando em suculenta e falando em cacto, dica pra quem morre de medo de ter planta, mas tem vontade de ter planta, comecem pela suculenta, comecem pelo cactos. É mais fácil. Eles aguentam bastante desabouro. É verdade, né? Até porque não precisa regar sempre. E eu também que a suculenta, a cada folhinha dela que cai, ela meio que nasce um novo brotinho, né? E ela acaba meio que se reproduzindo sozinha. Até tem um vaso suculenta lá fora e, nossa, eu plantei, acho que, três ou quatro espécies diferentes em vaso. E ela vai crescendo, linda. E ela tá grande e até formou um musgo diferente ali que tá bonito também, tá verdinho e eu deixei ali, né? Mas tá, a gente fala de planta, principalmente quando se fala em indoor, ou seja, dentro de casa. É interessante a gente também prever a questão do mobiliário. Eu não sei como é que são os seus clientes. Eles pedem pra você fazer mobiliários que comportem as plantas? Porque essa é outra preocupação que tem surgido agora. Antes você colocava em qualquer cantinho ali numa estante, mas hoje em dia tem algumas soluções que nos ajudam nessa ornamentação, né? Seus clientes pedem isso? Mas sempre. Aliás, a gente não faz o projeto onde vai estar a plantinha, ele já tá todo composto com a marcenaria. É fundamental. Então, tem projeto que a gente compõe no banco que a gente faz de marcenaria e aí o fundo do banco já tem um vaso linear pras plantinhas. A gente já colocou vaso em home office composto com o móvel da marcenaria estantes. Aí depende muito, né, Anny? Aí a gente tem que separar, né? Uma coisa. As plantinhas que super exigem rega e que é bom elas ficarem onde elas estão pra não ficar levando pra lá e pra cá. Aí você tem que ter um ralo, né? Ponto número um, né? Olha, que legal. Aí você pode fazer uma estante que ela é toda ripadinha, vamos dizer assim, porque aí você rega, já cai a água, já dá menos trabalho, né? De madeira, obviamente, né? Agora, no meu caso, que é sem varanda, sem ralo, o meu taca de madeira na minha sala, aí é diferente, né? Aí é uma estante, tá vendo essa estante aqui? Ela tem livros, ela tem decoração, aí depois continua, tem a parte da TV e depois, por fim, mais perto ali da janela tem as plantinhas. Tá tudo no mesmo móvel, tá tudo na mesma composição. Então, fundamental. Ah, é prateleira, enfim, cada projeto uma solução integrada com marcenaria e as plantinhas. E assim, primeira coisa que a gente pergunta, tá? Primeira reunião que a gente tem com os clientes, o briefing, uma das primeiras perguntas é gosta de planta? Que tipo de planta? Tem cliente que pede para a gente colocar uma jabuticabeira num apartamento. E aí, tudo, Anny, a gente vai compondo com as soluções. Eu acho que isso que é o mais legal, né? Não, com certeza. E é legal, assim, unir essa questão do gosto do cliente. E às vezes até alguns vão aprender ao longo do tempo, mas é uma coisa que talvez antigamente dentro da arquitetura de interiores não era tão pensada. Você fazia o móvel, mas não pensava exatamente na decoração do que ia lá. Hoje em dia, os profissionais estão muito mais antenados em relação a todos esses aspectos de decoração. Desde, sei lá, vou colocar uma estante de livro. Até meu cunhado está fazendo a casa dele e ele comentou, nossa, a arquiteta me perguntou quantos metros quadrados de livro eu tenho. E ele falou, ah, eu acho que eu tenho uns 100 livros. E aí, ele não sabia dizer direito em metros quadrados, mas para você ver, assim, essa importância desse briefing, né? Também na hora de pensar na plantinha. E hoje em dia, eu tenho visto aqueles móveis também, às vezes, com rodízio que você consegue deslocar, né? Talvez, ah, cansei da plantinha aqui, vou colocar em outro lugar. Ou mesmo, ah, eu quero colocar onde tem mais insolação ou onde tem mais sombra. Muita coisa de metalom, estruturas de alumínio. Então, surgiram, assim, novas possibilidades, né? Com certeza. E é isso que você falou. Tudo integrado com o conceito, né? Você estava falando, ah, antigamente não se pensava muito, né? Nessa questão das plantas com arquitetura de interiores, com a decoração. Sabe que a gente fez um projeto de interiores de uma casa? Aí, eu fui visitar a obra, né? Antes de começar o projeto. Anne, eu entrei. Eu só conseguia pensar. Aqui, nessa entrada, tem que ter um bambu moçou, maravilhoso. Não é porque não foi isso que eu pensei. Então, assim, não começa só pelo sofá, não começa só pelos móveis, né? É um todo, é um sentimento, né? Sim, e até, na minha opinião, por exemplo, ali, se você pega um profissional de arquitetura ou design, por mais que ele não seja paisagista, necessariamente, tem esse estudo e essa formação, você acha que é necessário que o profissional tenha o conhecimento, pelo menos básico, sobre plantas domésticas para poder dar essas sugestões? É, é necessário, sim. Eu não sou, eu não me considero paisagista, apesar de ter a formação, né, Anne? Tem pessoas muito mais gabaritadas que eu. Mas o mínimo necessário, eu entendo, primeiro, porque eu gosto, né? Segundo, porque as coisas se conversam. Então, você tem que saber, não dá para colocar qualquer planta em qualquer ambiente. Hoje em dia, tem gente que gosta de ter planta no banheiro. Que planta que eu ponho no banheiro? Que planta que eu ponho no lavabo? Que planta que eu ponho no meu quarto? Porque antigamente, eu não sei se você ouvia muito isso, mas quando eu era pequena, eu ouvia demais, não, não, você pode ter planta em quarto. Porque faz mal, por conta da fotossíntese da planta. E isso é aquilo. Eu ouvia muito, e eu até tinha esse conceito até esses dias atrás. Porque o pessoal falava assim, ah, e a planta, à noite, ela libera gás carbônico. Durante o dia, ela faz fotossíntese, libera oxigênio. Mas à noite, se estiver em quarto, vai liberar gás carbônico, você vai se sufocar. E até minha amiga encheu de planta no quarto dela, fiquei olhando, e falei, não vou falar nada, né? Porque eu acho que talvez mudou, não sei. Como que? Me explica, assim, não tem problema de ter planta no quarto? Tem espécies que você pode ter, que a quantidade de gás carbônico que libera é nada, né? Perto do tamanho do volume, do ambiente. E se você quer assim, uma coisa é eu falar pra você, pode. Outra coisa são essas nossas crenças que eu tenho, e que aí a gente fica com isso na cabeça, e aí não dorme nem direito, né, Anny? Aí você pode optar pelas preservadas, pode optar pelas de plástico, enfim, mas não tem problema, é realmente ver as espécies e ver se o seu ambiente é adequado pra esse tipo. É que a gente cresceu, né, com isso na cabeça, da mesma situação, assim, ai, não pode misturar manga com leite, é mais ou menos o mesmo tipo de crença, né? Ai, Ju, mas e questão assim, outra ideia que o pessoal tem colocado muito pra dentro de casa e que se popularizou bastante são as paredes verdes, de você cobrir uma parede inteira, um muro inteiro com plantas, então existe a possibilidade de fazer tanto natural quanto artificial, e que dica você daria, digamos, pra alguém que tem vontade de colocar, de fazer uma parede verde em casa, de uma forma mais econômica, digamos assim? Vamos lá, tem várias opções, tá? E de novo, olha só, tem um cliente meu, a primeira coisa que ele falou quando a gente foi visitar o apartamento dele, Ju, parede verde aqui, então olha só, né, não é, ai, eu quero uma mesa, ai, eu quero uma TV assim, eu quero uma parede verde aqui, e, outra coisa, Anny, o que mais me perguntam no Insta é sobre dicas de parede verde, então vamos lá, dicas de parede verde, temos várias opções, bom, primeiro, tem a parede verde que vai do teto até o chão, essa é a mais conhecida, é a que tá na mente de todo mundo, mas, tem outras opções, pra quem não, por exemplo, quem não tem uma parede pra colocar esse verde todo, né, pode ficar uma coisa pesada, dependendo de como é a configuração do ambiente, então tem os quadros verdes, você já viu? Já, já vi. que são musgo, eles são lindos, e eles têm os vivos, e eles têm os preservados, e eles têm os outros de plástico, permanente, permanente, exatamente. Então, essa é uma opção que eu acho super legal, e é uma opção mais econômica do que fazer a parede verde teto-chão, tá? Ponto número um. Aí vamos para o muro verde que todo mundo tem perguntado, aí, de novo, tem a opção das permanentes, aí você vai numa, tem, gente, hoje em dia, na internet, você encontra essas plantas permanentes, você pode comprar, eles já vendem a estrutura, atrás tem vários tipos de estrutura, desde as mais simples até as mais requintadas, quando é uma planta permanente, você pode comprar a estrutura mais simples, porque ela não vai exigir uma durabilidade igual a um muro com planta natural, tá? E aí você pode fazer a sua composição, dá até na internet para você mesmo fazer as montagens e ver como que você quer esse seu muro verde, né? Planta preservada, também, aí tem várias lojas especialistas em plantas preservadas, dá para achar no Insta também várias, para dar uma paquerada e para já ir tirando dúvidas, que aí você consegue também ter esse seu muro lindo, maravilhoso, com várias espécies, tá? Então dá para fazer aquela composição bonita. E aí, as plantas naturais, que aí, a Iane vai exigir um ralinho, né? Então, é indoor, mas tem que ser na sacada com ralo. É, se a pessoa colocar na sala, daí perto do sofá, aí você vai ter a rega dela, vai começar a escorrer aquela água. Essa não vai dar bom. Aí você precisa ter um ralinho específico para ela. Essa, ela vai exigir uma irrigação, talvez você tenha que ter um sisteminha para irrigar de tanto em tanto tempo, né? Para tratar muito bem, porque senão ela fica feia muito rápido. Ela vai secar e vai morrer. E aí, você vai fazer um investimento, porque é um investimento alto, né? O metro quadrado. Na natural, né? Na natural, o investimento é alto, né? É alto. A preservada não é, não é tão baixo também, viu, Anny? E a preservada dura até 10 anos, tá? Depois você tem... Olha, muito bom, muito bom. Só o fato, assim, de não ter que regar, de não precisar do ralo, né? Por mais que tenha um investimento mais alto, então, quem quer ter esse aspecto ainda mais natural, opta pela preservada. Mas, por exemplo, aqui na minha área de lazer, que fica aqui atrás, né? Ali eu coloquei em cima da minha, dos meus armários, eu coloquei uma plantinha permanente, ou seja, de plástico, que é como se fosse aquele muro inglês. E eu mesma colei. Fui só uma tira em cima, porque tava, assim, um espaço de parede, parecia que não tava dando uma conexão, e como eu gosto muito de verde, eu fui lá e colei com fita dupla face. E ficou muito bom esse aspecto, sabe? Quem vê à noite, às vezes, também com a forma da iluminação, como tá ali, acha que é até natural. Mas, obviamente, naquela posição em cima do armário de MDF, não seria possível colocar natural, porque não tem o tal do ralinho, não daria pra regar, e cuidar dela. Você até comentou dessa questão da preservação, né? Um shopping aqui da minha cidade tem um espaço, assim, bem alto que eles têm desse muro verde, e eles vivem trocando essas plantas. Então, já teve, assim, cheio de samambaia, e eu percebi que agora eles optaram por outra espécie que é a jiboia. Que a jiboia é tipo aquela, em formato de coraçãozinho, assim, né? A folhinha dela. E eu percebi que até a questão da manutenção, parece que tá durando mais. Então, por mais que eles tenham feito a rega, né? Então, dependendo da espécie que a gente opta também, a gente consegue ter uma durabilidade maior. Não só pro muro verde, como também dentro da nossa casa, né? Exatamente. Porque cada plantinha reage diferente. A umidade, a temperatura, a insolação, ao vento. Então, é realmente muito particular, né? Você tem que prestar... Você precisa prestar atenção nas plantinhas. Eu, por exemplo, viajo, né? Bastante. Agora, com a pandemia, um pouquinho menos, mas, por exemplo, no final do ano, eu viajei com a minha família, então não tinha ninguém em casa. Quando eu viajo, eu falo pro meu marido, olha, não esquece de regar. Principalmente a nossa hortinha. A gente tem uma hortinha com tempero, que é outra coisa que eu fiz, e que é muito gostoso de você ver, assim, que é a partir de uma sementinha, às vezes, que você planta, uma mudinha. A forma como aquilo vai crescendo, vai se desenvolvendo, e a forma também como as plantas parecem que absorvem tanto a energia do lugar, quanto aquilo que você coloca de amor ali para elas. É muito doido isso. É um ser vivo, né? Mas, no final do ano, a gente viajou. E aqui, na minha cidade, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Aqui tem dois tipos de clima. A gente tem o clima de chuva, que é metade do ano, seis meses chovendo sem parar. Sem parar, que eu digo assim, tempestades de verão todos os dias. E nós temos seis meses de seca, totalmente seca, em que não chove. E a gente, no verão, a gente tem aquele clima de chuva. Então, fui viajar, e eu fui dar uma desperta, falei, ah, vou colocar todas as plantas ali para fora, na chuva, e vou deixá-las meio que assim, na grama, porque, se for o caso, já vai, já escorre, vai estar tudo regado, está tudo certo. Então, algumas plantas sobreviveram, e outras até apodreceram. Porque cada uma tem uma necessidade diferente. Então, a minha samambaia apodreceu inteira, porque daí, tipo, teve contato da folha com o chão, ela não ficou, sabe como ela deve ser pendurada? A samambaia tem que estar pendurada, né? Descobri isso, né? Matando a minha. Mas outras plantas, como, por exemplo, a era. Era uma planta que eu simplesmente amo, porque o cuidado com ela é mínimo. Eu rego, sei lá, duas vezes por semana ela, e olha lá, às vezes até esqueço de regar. E ela vai crescendo de uma forma linda, né? Ela vai... Qual que é a sua, Anne? É a que tem aquele formato que parece folha de uva, ou é aquela mais redondinha? Não, é que parece folha de uva. Não é que parece folha de uva. E é legal, assim, que ela vai grudando, vai se fixando, vai agarrando onde a gente colocar, né? Então, eu sou apaixonada. Essa é uma plantinha que, inclusive, eu indico. E daí, até que atrás, na minha grade, não sei se o pessoal consegue ver aqui, eu coloquei uma era artificial, porque eu fui obrigada a colocar a grade dentro de casa por segurança, com aquela grade horrorosa, assim, falei, eu preciso inventar alguma coisa. Eu coloquei a era artificial, só que logo atrás dela está a era natural. E a natural é maravilhosa, né? É. E você falou dessa era, olha só que engraçado, aí em Uberlândia faz todo sentido essa era ir bem. No litoral norte de São Paulo, não vai bem. Então, a outra aguenta mais. Então, depende de mais. É isso, né? Você tem que realmente entender se aquela plantinha é para aquele lugar, né? E aí, você vai adaptando. E é um conhecimento, porque às vezes parece óbvio, né? Ai, não. Uma orquídea vai ficar boa aqui, porque gosta de clarita. E aí, a bichinha não vai, a bichinha não aparece. E o que que é? Até você se entender com ela, né? Também é um processo. É. E o mais legal é que hoje tem informação de uma forma muito simples. Então, você joga no Google, procura a espécie de acordo com a sua região, de acordo com o seu clima, consegue pesquisar todas as necessidades daquelas espécies, para que elas fiquem sempre bonitas. Ou até mesmo dá para optar pelas permanentes, né? Como você comentou. Esse nome é novo para mim, eu sempre uso artificial, mas permanente fica bem mais chique, né? Plantas permanentes. Sim. E você acha, assim, Ju, que isso vai ser uma tendência que vai continuar? Eu achei interessante você falar do seu cliente, assim, ah, ele nem pensou na TV, nem pensou na mesa, já pensou na planta. Então, a gente como ser humano, eu tenho a impressão que a gente quer estar cada vez mais conectado, assim, com a natureza. E não é à toa que até esses turismos, assim, mais rurais, ou de fazer trilha, de estar no meio do mato, igual a gente fez um episódio anterior falando sobre o van life, né? Que o pessoal sai viajando aí. Está tão em alta, né? Mas você acha que isso continua? Mesmo assim, ah, digamos, acabou a pandemia, todo mundo voltou, sei lá, o normal anterior? Graças a Deus vai continuar. Graças a Deus as plantinhas vão continuar. Elas chegaram e elas não vão embora mais. Mas, na verdade, Anny, eu vou fazer uma reflexão aqui um pouco maior, que vai além das plantinhas. O que que eu acho que vai ficar de verdade é a sensação de lar, né? O que é lar, né? O lar é o abraço, o lar é para onde você volta todos os dias, o lar é aquele que te aconchega, né? E o que que é isso? O que te aconchega? A natureza te aconchega? Porque vamos pensar que, ah, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de ter um tempo para mim, ou você vai para a praia, ou você vai para a montanha, você vai para a natureza, né? Sim ou sim, né? Ponto número um. Então, a natureza é importante para a gente se sentir acolhido. Ponto número um. A natureza, ela traz sensações para a gente lá dos primórdios, lá da época das cavernas, aí vamos um pouquinho lá para a neurociência, né? Que você se sente em casa, né? Porque você está lá na mata, caverna, você está em casa. Então, quando você está em um lugar muito urbano, olha que louco isso, né? Você está fora de casa. Por isso, que já tem alguns anos, isso falando antes da pandemia, que muitos escritórios, muitas empresas, estão trazendo uma arquitetura a mais o quê? Feliz, remetendo ao Luiz Márcio, né? Ele falou disso na conversa que ele teve com você, porque é isso, tem que trazer essa sensação de lar. Teve um cliente nosso que chamou a gente para fazer um escritório de inovação. E a primeira coisa que ele falou para a gente foi assim, eu quero que esse escritório tenha a cara de casa. Então, tem lá o sofá, tem lá a planta, né? Tem esses elementos que remetem a lar. Então, sem sombra de dúvida, as plantas vieram para ficar em casa, sim, porque as plantas nos remetem a lar. É a mãe da gente, né? Que tinha essa bambaia pendurada no teto, na sala, né, Anny? É bem isso mesmo. É isso, misturado com o cheirinho do café, misturado com o cheirinho do bolo da tarde, é um conjunto para trazer o lar de volta, para ter esse resgate, sabe? E que pensa nessa questão de uma arquitetura de experiências. A gente busca por essas experiências e que fazem a gente remeter à nossa infância, ao nosso passado, a toda a nossa vivência. E até existe um nome, na verdade, quando se traz a plantinha para dentro do design, que o pessoal chama de design biofílico, né? Então, de incorporar tudo isso, como você falou, trazendo essa arquitetura da felicidade, fazendo com que a gente olhe determinada decoração ou ornamento, né? Que pode ser a planta ali, por exemplo, e que aquilo remeta algo bom na nossa vida. Que a gente fale, ô pai, que gostoso. E essa questão de ser extensão do lar, então, maravilhoso, porque a gente passa muitas vezes mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa, que hoje em dia mudou, está totalmente inverso, né? A gente está trabalhando praticamente o tempo todo. Eu faço home office, na verdade, desde que eu me mudei aqui para a cidade, que faz cinco anos. Então, até mesmo antes da pandemia, eu já fazia home office. E, às vezes, a gente acaba estendendo, né? Acaba trabalhando até mais do que seria num espaço normal, né? De escritório, horário comercial e tudo. Então, é muito gostoso ter toda essa questão da arquitetura da felicidade em conjunto, que realmente torna os nossos dias mais alegres, mais leves e mais felizes, né? Tem dúvida. Mas, para finalizar, Ju, falando de decoração, porque cada um tem um estilo, cada pessoa gosta de uma coisa, tem gente que prefere um estilo mais contemporâneo, tem pessoas que são mais minimalistas, outras mais maximalistas, outras são aquelas pessoas que gostam do estilo mais brasileiro ou mesmo mais industrial. A questão das plantinhas, existe algum estilo de mobiliar ou de decoração que não combina ou dá para se adaptar? Planta combina com tudo, gente. Planta é como se fosse o pretinho básico. E tem uma coisa sobre estilo, Anny, que eu gosto de falar sempre para os meus clientes, que é assim. Eu hoje estou com essa camisa, ela tem essa cor, meio rosa nude, eu estou aqui de calçadinhos, vocês não estão bem. Amanhã, eu vou estar com um macacão preto, mais estilo retão. Depois de amanhã, eu vou estar toda colorida. A gente não tem um estilo só. Depende do nosso humor, depende do nosso dia, depende da ocasião. Assim como a nossa casa nunca vai ter um estilo puro, Anny, porque se ela tiver, eu garanto para você que ela é uma casa de revista, que ela não é uma casa larga. Eu posso apostar com você. Então, assim, planta, ela vai combinar com tudo se você quiser que ela combine com tudo. Vai caber no industrial. A gente não falou, a gente falou de parede, de fazer o muro na parede, mas você sabe que outro dia eu fui num lugar e o teto era uma treliça de madeira cheia de planta permanente. Mas a mais linda do mundo, sabe? Também pode estar no forro, pode estar onde a gente quiser, né? Então, a composição, quem faz é o profissional junto com o cliente e com certeza tem solução para todos os gostos e estilos. Ai, muito bom. Eu concordo com você. Às vezes tem pessoas que ficam mais assim, ai, mas eu sou eu sou do estilo mais industrial, mas devo colocar a planta? Combina? Claro que combina! Quando você mistura ainda todos esses elementos que você pega metal, às vezes tijolinho, concreto e coloca aquele verde, é como se fosse a cereja no bolo. Isso serve para todos os estilos, eu acredito, né? Que assim, a plantinha é a cereja no bolo. Esse paisagismo indoor sempre vai ser aquilo que vai trazer vida para o seu ambiente. É a alma, né? É a alma e ela é muito sensível, né? E você falou, tem a energia. Isso que a gente nem vai falar de Feng Shui aqui hoje, porque se a gente começar a falar de Feng Shui, planta a minha Nossa Senhora. Aí a gente só vai parar amanhã. Mas é muito legal, é um assunto muito bacana. É gostoso mesmo, ainda mais quando a gente gosta, né? Do tema e aquela coisa que emenda, a gente quase não fala também, né? Muito bom. Então, é isso aí. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por dividir com a gente todo esse seu conhecimento dentro da área. Nos encontramos numa próxima aí. E até mais. Obrigada a cada um que nos acompanhou até aqui. Obrigada a você, Anne. O que vocês precisarem, tirar dúvida, me procurem. Eu adoro falar sobre esse tema, acho que vocês perceberam. e é isso, plantinhas são a alma da nossa casa. Muito bom. Até o próximo No Sofá, então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.